Bate um papo com você, ela vem aqui e bate um papo com você, conversa com você, explica como é que é o trabalho dela, como é que funciona, entendeu? Ela vai explicar pra você como é que funciona, ela não vai te dar um pio, você não vai deixar de dormir por conta dela, ela não vai fazer um pio sequer, ela vai continuar quietinha, de boa, entendeu? Você vai ficar na paz, como se não tivesse ninguém, e ela vai estar aqui pra ajudar. Tá bom, meu amor, eu tô morrendo de sono. Bom, que bom que a gente conseguiu chegar numa conclusão, né? Eu acho que a persistência é a que leva à perfeição, né? E eu acho que essa conversa, quase uma hora e doze minutos aqui, nós conseguimos atingir um bom resultado. E aí dentro disso, a gente nos próximos capítulos pode mostrar os resultados pras pessoas. Ó, aqui, a gente, pessoal, tá sempre tentando, e já aconteceu coisas que não deram certo e a gente voltou pra trás. A gente tá sempre tentando, não deu certo, retorna um passo pra trás. Tenta dar o passo de novo pra frente de um outro jeito, não é, vó? Quantas coisas que a gente fez aqui que não deu certo e voltou pra trás? Opa, mas vamos tentar de outro jeito assim. Não é, altera um medicamento. Ah, alterou um medicamento pra um determinado problema. Não deu certo. Opa, volta um passo pra trás. Vamos tentar desse outro jeito. O importante, né, vó, é não desistir, né? Eu acho que esse é a maior sabedoria, não desistir. Vamos embora, vou dormir, ó. Nove horas já. Nove horas. Nove horas. Vocês dormem cedo assim? É mesmo? Então, ó, já tô indo ir, vou dormir, você vai dormir também, eu já vou embora, vou ir dormir. Obrigado. E, ó, eu amo muito você e o seu quarto lá em casa já tá pronto te esperando. pra você morar lá comigo. Não é, Natália, que vai morar lá? Pra você morar lá comigo, ó, tá no jeito lá já. É, Natália, que vai morar lá? Tá? Quando você falar, Caio, quero morar com você, tá no jeito, tá bom? Toca aí. Tá no clink. É, véi. Deixa que eu toco sozinho. É, véi, você também, viu? O seu também tá lá. O seu também tá lá, minha linda. Que bom. Eu amo vocês, viu? Tadinha da Ana. Eu vou conversar com ela e ela vai amar ter vocês lá também. E nós tá precisando de uma cozinheira oficial de noite lá? Quem sabe não vai ser a vovó? De noite? O que vai fazer de noite? E se você estiver morando comigo, pra gente fazer os vídeos, fica mais fácil. Nós acorda, já faz o vídeo. Então. E não precisa pagar uma mulher dessa daqui, tem que pagar pra você. É, não vai te pensar, vai ficar assim, a olho, assim. Você vai pagar. Tá bom. Não, não, você vai ter que receber. Tá bom. Se Deus quiser. Eu sei. Se Deus quiser. Se a gente for...